Olá rapaziada, hoje é segunda-feira 13 de junho, hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor. Às 19h no estádio Nilton Santos o Botafogo vai enfrentar o Havaí pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, é a chance que o Botafogo vai ter de sair, de dar um passo para bem longe da zona da degola, já que ele está a 1 ponto do Z4. O Botafogo ganhando poderá chegar a 8º, 9º, 10º e ficar na primeira parte da tabela de classificação. Já em havendo um revés, fatalmente o Botafogo vai entrar na zona de rebaixamento e nós não queremos isso e a torcida não quer isso e acredito que a comissão técnica e o time não quer isso. Não pode dar os vacilos que deu ali contra o Goiás, se sair na frente tem que saber jogar com o resultado, tem que saber jogar com inteligência, não adianta sair apavorado ao ataque e tomar contra-ataque, tomar bola nas costas como tem tomado. O certo é que a torcida hoje não deve ir em um número elevado, não deve lotar o estádio Nilton Santos como vem lotando em todos os jogos. Isso muito por culpa do próprio time, do desempenho do time nas últimas partidas. Perdeu em casa para o Goiás, tomou uma virada ali na metade do segundo tempo e perdeu de uma forma bizonha para o Palmeiras. Perder para o Palmeiras hoje não é vergonha, mas a forma que o time encarou o Palmeiras, entrou para jogar contra o Palmeiras desligado, sem pegada, foi uma forma ali que desagradou e entristeceu muito o seu torcedor. Não o fato de ter perdido o Palmeiras, mas a forma como perdeu. E Erisson, será que vai para o jogo? O Botafogo na última partida jogou sem centroavante, improvisou ali o Vinícius Lopes, que não rendeu e o Botafogo tem uma Erisson dependência. Precisa que o Erisson jogue, parece que ele treinou no domingo e deve ir para o jogo. Isso é bom porque o Erisson é um jogador muito voluntarioso, é um jogador que ele sim deixa o sangue dentro de campo, entrega muito dentro de campo, é muito esforçado. O Erisson realmente tem valorizado a oportunidade de jogar com a camisa do Botafogo. Matheus Nascimento ainda está com a seleção brasileira, jogou nesse domingo. Não sabemos se ele vai estar à disposição para o técnico Luiz Castro, pelo menos ali no banco de reservas. Certo? Então deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço e fogo deles!